Para de caô, vem sentar na minha firoca É melhor tu dar pra mim do que dar por tudo de fora Para de caô, vem sentar na minha firoca É melhor tu dar pra mim do que dar por tudo de fora Os cria, quer fuder com as cria Os cria, quer fuder com as cria A tropa, a tropa tá com a do oito Se amarrem, puta aí Então vem dar para o BR, vem dar para o paizão Vem dar para o LC, tu tá cheio de tesão Vem dar para o ossinho, vem dar para o robinho Vem dar para o MR, vem gozando gostosinho Vem dar para o mano J, vem jogar na chota Vem dar para o MK, se você quer gozar Vem dar para o Galego, oita pro Pelezinho Oita pro Magdão, oita para o Copinho Vem dar para o Rafael, vem dar para o Maleta Novinha que é cria, vem jogando essa porceta Jogando, jogando vai Vem jogando essa porceta Jogando, jogando vai Os cria, quer fuder com as cria Os cria, quer fuder com as cria Os cria, quer fuder com as cria A tropa, a tropa do Santo André Se amar, vem fuderia A tropa do Santo André Se amar, vem fuderia Ela se faz de acanhada, mas a troca Sabe que ela gosta Ela se faz de acanhada, mas a troca Sabe que ela gosta E é na onda, tu lança E essa mina se sol Ela fica no pente de 30 na groca Ela se faz de acanhada, ela se faz de acanhada Ela se faz de acanhada Para de caô Vem sentar na minha piroca É melhor tu dar pra mim Do que dar por tudo de fora, sim Os cria, quer fuder com as cria Os cria, quer fuder com as cria A tropa, a tropa da 48 Se amar, vem putaria A tropa da 48 Se amar, vem putaria Então vem já para o BR Vem já para o Paizão Vem dar para o LC Tudo tá cheio de tesão Vem dar para o Ocinho Vem dar para o Rominho Vem dar para o MR Vem gozando gostosinho Vem dar para o Mano J Vem jogar na Xota Vem dar para o MK Se você quer gozar Vem dar para o Galego Oi dar para o Pelezinho Oi dar para o Magdão Oi dar para o Copinho Vem dar para o Rafael Vem dar para o Maleta Novinha que é cria Vem jogando essa porceta Jogando, jogando vai Vem jogando essa porceta Jogando, jogando vai Toca, 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 toca Toca pro DJ Maleta Jogando, jogando vai Jogando, jogando vai Jogando, jogando vai